Olá Arrasantes, eu me chamo Silvana, sou do canal Pimenta Rosa e em parceria com o grupo União dos Cachos eu vim aqui dar algumas dicas de cuidados com o cabelo pra você que adora viajar nas suas férias a dica que eu dou é você sempre levar uma máscara de hidratação rápida, aquelas de 3 minutinhos porque a gente quer aproveitar cada minuto das nossas férias e não queremos passar horas no banheiro hidratando o cabelo aposte também uma finalização rápida com um creme que tem a proteção solar para proteger ainda mais os nossos fios das agressões solares evite também o uso do secador e deixe seu cabelo secar naturalmente para dar aquela voltinha na praia ou na piscina, isso vai fazer com que seu cabelo seque mais rápido depois do cabelo já seco, não deixe de usar aquele óleo vegetal que você adora como reparador de ponta para deixar o seu cabelo ainda mais hidratado e livre do ressecamento siga essas dicas e brilhe ainda mais nesse verão espero que vocês tenham gostado das dicas, se inscrevam no canal União dos Cachos um beijão e até o próximo vídeo